I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement And I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal Olá guerreiras e guerreiros! Oi meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem amores, voltamos aqui com mais uma lindeza Viemos fazer um show meninas Vou começar, veja as imagens O vídeo da pessoa mais maravilhosa desse mundo que vos fala, que tem uma gravação topíssima aí pra vocês Que fica aí, quase não dando espaço pra manhã trabalhar, pra vocês terem noção Eu sou maravilhosa meninas É o que mulher? É, desce da nuvem, Jenny Eu pedi toda a posiçãozinha aqui ó, em cima da mesa meninas Eita maravilha, a modelagem tá disponível tanto do cropped como da calcinha Agnes, PMG e GG amores Essa modelagem foi a do Clube da Luluzinha de setembro, né? Uhum, e quem tá lá no Clube da Luluzinha ganhou o conjunto completo Foi mesmo, né? Em comemoração de três anos aí de Clube da Luluzinha Então se você quer fazer parte do nosso Clube de Moldes, então é só você nos chamar aí, né? No WhatsApp que vai tá nos comentários Olha que lindo Maravilhoso Que maravilha E esse mesmo número que vai tá aí, né? Nos comentários, pra você ter noção aí de como funciona o Clube da Luluzinha Também é o nosso contato pra você adquirir a modelagem, tá? Nós temos o tamanho PMG e GG Amores, esse mês é o mês do meu aniversário, mas quem tá ganhando o presente é... Vocês Hum, fala aí, gente O nosso curso Como Fazer Lingerie está aí com um super desconto de 45%, por quê? Porque é a idade que a Mamis está completando este mês Então é o momento de você aproveitar, porque ela não vai fazer 40... E não espera fazer 46 pra ter 46% de desconto, porque senão vai rolar, viu? Muito menos 100 anos, viu? Não vai ter esse 100% aí não Então, meus amores, é o momento de você aproveitar Se você sonha aí em fazer o nosso curso juntamente aí com a gente É o momento de você adquirir esse curso maravilhoso Porque se você fosse comprar essas modelagens do curso com a gente Seria maior que o valor total, né? Do curso, quem dirá agora com 45% Então tem o grupo VIP pra você tirar suas dúvidas Conversar com a gente, referente ao curso Tem certificado de conclusão Os moldes, né? Estão lá disponíveis pra você Os modelos que vão estar sendo ensinados Com a grade completa O que isso significa, Jennifer? Se for grade tradicional, então vai o P, M, G e GG Se for plus size, vai do 48 ao 54 Então este é o momento de você conquistar aí a sua independência financeira, né? Através da costura, através da lingerie Então vai estar na descrição do vídeo Todas as nossas redes sociais e também o link do curso E fixado no primeiro comentário aí O link do curso já com desconto Lembrando que você pode comprar aí Em 12 vezes no cartão Ou até mesmo dividir essa compra em dois cartões É o luxo porque aqui a gente visa A melhoria pra vocês Então a gente sempre tá entrando em contato com a nossa equipe de marketing Vendo o que a gente pode fazer por vocês Vendo também que todo mês é uma luta Mas a gente sempre consegue um cuponzinho de desconto Então não perca Porque a gente nem sabe se vai o mês inteiro, viu? Então não deixe aí Porque o pessoal nem queria que a gente botasse esse valor todo Imagine aí deixar o mês Então a gente não sabe se vai ficar o mês inteiro Estamos ainda em conversação Mas se você tá vendo esse vídeo Então faz um esforço pra você comprar o curso, viu? Porque ele tá maravilhoso E segura mais um pouco Porque vai vir o moda praia Pronto, vocês viram aí Que ela só riscou Risquei Tesoura quando é boa Oh, maravilha Aqui se eu quiser eu posso até já tirar fora Mas eu não gosto de tirar fora não Porque eu acabo perdendo isso aqui, ó Como é uma costura no meio, aqui nas costas Então eu não preciso aproveitar o bico Vocês viram aí, né? Deixa eu tirar aqui Eu não preciso do biquinho Vou eliminar o biquinho Você pode tá fazendo no rendão Uhum Né? E colocar só Aqui eu posso eliminar esse biquinho aqui, ó É... Posso tá fazendo no rendão E colocar só os acabamentos no bico Simples assim Que no caso são as pernas e o cos E o cos Tá vendo? Aqui se fosse um tamanho menor Daria pra me tirar aqui, ó Também No caso aqui Se eu quiser tirar a frente, ó Dá certinho Porque essa renda minha Ela tem... Acho que é 24, né? 22 Ela é de 22, né? A única diferença é que Aqui assim Ela tem um pouco mais de elasticidade Do que pra cá, né? Leva isso em consideração também Por isso que Como aqui tá dando pra me tirar A minha frente Mas tu já tirou a frente? Esse aqui é as costas As costas? As costas E aqui eu vou abrir Porque tem uma costura aqui, ó Se você quer ver Esse conjunto No corpo Corre pro Instagram E vê lá no destaque, né? Conjunto Agnes Porque vou estar mostrando pra vocês No corpo, tá? É lindo Eu sempre gosto de mostrar pra vocês Porque aí vocês têm noção De como é que fica E você vai ter noção De como vai ficar No corpo das clientes também É uma modelagem alta Uma modelagem confortável O cropped Ele pode ser vendido Separadamente da calcinha Nesse caso A sua cliente Você pode simplesmente Fazer aí de várias cores O cropped E colocar aí Numa arara Só os cropped Então assim Ele é super vendável, né? Porque vocês sabem que Nessa época O povo usa muito Com um blazinho por cima Ou até mesmo puro Eu uso puro Ainda mais que ele é forrado Como aqui É aberto Você pode abrir Se não quiser Também pode deixar aqui fechado Mas a modelagem é aberta O diferencial aí Frente e costa cortado Aqui tá o nosso Aqui o fundilho Achou, hein? Tá aqui Eu vou aproveitar Esse pedaço aqui, ó Que eu não perco nada De jeito nenhum Tudo é aproveitável Na lingerie Tudo Tudo, 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 tudo Quando você pensa Que não dá pra fazer nada Olha a gente aí Fazendo algo infantil Se você tiver criatividade E modelagem, meu amor E agora eu vou falar pra você Uma das coisas que aproveita Realmente O famoso retalho É o tal do biquíni Você consegue fazer tanta coisa Com retalho Principalmente costininha Que você bota um remendo aqui Um remendo ali Aqui é o Algodão A malha de algodão Lembrando vocês Que todo este material Utilizado na gravação Você encontra lá Manamund Aviamentos, tá? Lembrando também Que nas suas compras Acima de 400 reais Eles dividem o frete com você E eles estão Com uma super novidade Que é o kit calcinha Isso mesmo Se você trabalha apenas Com calcinha Agora tem um kit Específico pra você Então você pode aí Brincar com as cores Dos kits da Donamund Agora aqui As pernas Eu tenho o retalho Que sobrou do cropped Que eu deixei aqui Quando sou besta E vamos aproveitar Vamos aproveitar Essa renda é maravilhosa Pra casamento Perfeito Sem contar aqui Esse brilho do prata Aqui Que gracinha Retai, ó Retai Eu já tiro Eu não sou muito De cortar Assim Segurando o molde Não Porque Acaba Tem hora Que a gente corta o molde Pronto Como eu preciso De duas vezes Que são duas pernas Eu vou Sobrepor aqui Direito Com direito E aqui Eu já Tiro a outra Perna Viu como é Que é rapidinho E super fácil De fazer também Eu acho que A senhora já vira O cropped Que tava todo mundo Ansioso Por causa desse cropped Deve ter visto O cropped Como é que também É fácil Ele parece ser difícil Mas não é não Olha só pra você ver O que é retai Olha só Esse aqui mesmo Já dá pra fazer a vera Ó A lateral da vera Só que aqui Não dá pra me tirar O cos Mas dá pra fazer Tanta lateral ali De calcinha Que vocês nem imaginam Essa renda Ela é tão firme Outra coisa Que eu vou falar pra vocês Que as meninas Ficam sempre preocupadas Ah Jennifer Quando é assim Vocês usam Na microfibra Como é que vocês fazem Gente Pra vender barato No bancão de 3 reais A gente mistura Coto com renda Microfibra com renda Liganete com renda Porque Ali o bancão É pra preço Não é pra qualidade Agora se a sua cliente Quer qualidade Você vai ter essa opção Também Tá Agora aqui Sobressai No meu biquinho Aqui Vocês precisam De ver uma caixona Que a gente fez Não é mais de retalhos Ali E aí a gente coloca Preto Com renda verde Com renda vermelha Com renda azul Tudo que nós tiver De aproveitar E vende E vende Tem cliente que chega E fala assim Ah eu vou escolher Umas aqui Beleza Aí quando Vou somar Dá 300 reais E vou Vou embora 300 reais Já paga A fatura do cartão É dessa forma Já dá pra você Comprar material Nós temos Nós temos Nós temos uma cliente Mesmo Que sempre Quando tem Ela pega Pra revender Pronto Gente Podia até fazer Nesse vídeo Quantos minutos Tem aí Já passou De 10 Bora fazer Nesse vídeo Já deu Os 10 minutos É eu convenci Ela Aqui pra gente Fazer separadamente Eu acho que Fica até melhor Pra vocês Verem depois Então Amores No próximo vídeo A gente vai fazer A confecção Da calcinha Agnes Vamos que vamos Vamos lá